Aú, Terra do Figo! Tá chegando o festival mais charmoso e gostoso da região! Enfare-se! Dias 21, 22 e 23 de outubro! Ou melhor da gastronomia caipira! Em Valinhos! Em Valinhos! É o Made in Roça Festival! Você não é louco de perder! Shows, Área Kids e muito mais! A festa vai acontecer no CAQ, centro da cidade! A entrada é franca! Venha com a família e amigos! Made in Roça Festival! Aqui, o sistema é pronto! Aqui, o sistema é pronto! Realização, Maravigold e eventos! Aú, Terra do Figo! Tá chegando o festival mais charmoso e gostoso da região! Enfare-se! Dias 21, 22 e 23 de outubro! Ou melhor da gastronomia caipira! Em Valinhos! Em Valinhos! É o Made in Roça Festival! Você não é louco de perder! Shows, Área Kids e muito mais! A festa vai acontecer no CAQ, centro da cidade! A entrada é franca! Venha com a família e amigos! Made in Roça Festival! Aqui, o sistema é pronto! O sistema é pronto! Realização, Maravigold e eventos! Aú, Terra do Figo! Tá chegando o festival mais charmoso e gostoso da região! Enfare-se! Dias 21, 22 e 23 de outubro! O melhor da gastronomia caipira! Em Valinhos! Em Valinhos! É o Made in Roça Festival! Você não é louco de perder! Shows, Área Kids e muito mais! A festa vai acontecer no CAQ, centro da cidade! A entrada é franca! Venha com a família e amigos! Made in Roça Festival! Aqui, o sistema é pronto! Aqui, o sistema é pronto! Realização, Maravigold e eventos!